Tanto o Saci quanto o Pancada São muito experientes Só que mano Você está trocando A saída dos dois Você está trocando a experiência Pela mira jovem E pela curva de evolução Bizarra que esses caras vão ter Então tipo assim Kawanzi e Intuís pra mim Podem ser jogadores ainda Escutem bem o que eu vou dizer Kawanzi e Intuís pra mim Podem ser jogadores ainda mais Aproveitados do que propriamente o Saci e o Pancada Por que eu estou falando isso Tanto o Saci quanto o Pancada Principalmente o Saci Ele começou desde o início jogando mais de Sova E ele fez a carreira dele em cima disso O Tuís Ele é um moleque muito novo Ele vai começar a fazer essa função agora de fato De controlador E cara aqui fica o momento onde Minha opinião A torcida da Laude Nesse primeiro momento pode sim Sonhar com o título da Laude Eu acho que assim Dá pra sonhar Mas eu acho que esse primeiro momento Desses dois jogadores É se acostumarem com o estilo Laude de jogar Porque o Kawanzi Veio de um time onde Era muito mais bala corrida Do que taticamente falando E o Tuís Fazia uma função na TBK De primeiro contato mesmo O Tuís era o cara que dava o primeiro contato E agora Vai ser bem diferente O jeito que eles vão jogar Então se o Tuís de fato For pra controlador E o Kawanzi Vier de iniciador Que eu acho que vai acontecer Tô Tô